A Secretaria de Saúde de Londrina vai fazer um novo mutirão de vacinação contra a Covid-19 no próximo sábado. A nova ação foi divulgada hoje. A Luciane Miazac acompanhou a coletiva do secretário Felipe Machado e ao vivo tem as informações. Oi Cid, exatamente isso. É que Londrina recebeu mais uma remessa de doses da vacina contra a Covid-19. Então aí são 15 mil doses. 5 mil foram reservadas para esse mutirão no próximo sábado, que será realizado das 7 da manhã às 7 da noite. São 12 locais. 11 UBS, todas elas estão lá no nosso portal Taroba News. Você pode conferir quais são essas UBS e também no Centro Lab. Nas UBS vai ser uma ação integrada junto com o Novembro Azul. Já no Centro Lab, foram reservadas mil vagas exclusivas para vacinação. Prioridade aí para aquele público, né, que precisa da segunda dose de reforço e tem de 18 a 39 anos. Agendamento já liberado no site da Prefeitura. Vamos ouvir então o que disse o secretário de Saúde, Felipe Machado. A gente vai fazer um novo mutirão de vacinação no próximo sábado. Haja vista a grande procura que nós estamos identificando e frisar que isso é bom. Realmente as pessoas precisam se vacinar. Nós estamos no momento de aumento do número de casos na cidade. E a vacinação, ela vem justamente para que a gente possa frear isso. Então já tínhamos um planejamento de algumas unidades abertas no sábado para uma ação voltada ao Novembro Azul. Então vamos estender o horário de funcionamento dessas unidades e abrir mais o Centro Lab, no centro da cidade, na rua Benjamin Constant, para fazer um grande mutirão com 5 mil vagas para vacinação contra a Covid-19. Evidente que o foco principal nesse momento são as doses de reforço para a população com 18 anos ou mais. Mas todas as pessoas que estão dentro do calendário vacinal e ainda não tomaram a vacina, seja ela segunda dose, terceira dose ou até mesmo o início de esquema, também vão ter oportunidade de fazer esse agendamento. As agendas já estão abertas e a população pode partir então para fazer o seu agendamento. Bom, então agendamento já liberado para quem precisa da segunda dose de reforço, principalmente aquele público, né, entre 18 e 39 anos. Mas o secretário disse que não é uma exigência. Quem tem direito às doses de reforço pode entrar no site da Prefeitura e também reservar uma vaga. Então 5 mil exclusivamente para esse mutirão do sábado, além do Centro Lab, que vai ficar aberto aí das 7 da manhã às 7 da noite, 11 UBSs que são, ó, Padovani, João Paz, Aquiles Stengel, Itapoã, Ouro Branco, Armindo Guazi, Hernani Moura Lima, Santiago, Santa Rita, Vila Brasil, Carnaciale e também lá no Centro Lab. Então mil vagas no Centro Lab. Quem tem direito à segunda dose de reforço ou então de repente até perdeu outra dose de reforço, pode entrar no site da Prefeitura e fazer um agendamento em qualquer local. Assim que essas 5 mil vagas do fim de semana forem preenchidas, será liberado então o agendamento de mais 10 mil vagas para a semana que vem aí em todas as unidades básicas de saúde.